Estamos de volta com o Cidade Alerta e já vamos com informação ao vivo com a repórter Jéssica Cruz. É um momento de angústia para uma família da zona norte da capital. Evely de Jesus Souza, de 14 anos, saiu domingo à noite com uma amiga e não voltou mais. A Jéssica vai contar melhor para a gente essa história para que a gente de repente possa ajudar esta família desesperada. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que nos acompanha aqui pela TV Atalaia, pelo Cidade Alerta. Eu estou aqui no bairro Jardim Centenário, na zona norte de Aracaju, na casa da Giovaneide. A Giovaneide que está aqui do meu lado está muito emocionada, muito triste, porque desde domingo que ela não consegue ter paz. Desde domingo que ela tenta encontrar a filha, tenta deixar a filha aqui em casa. Na segunda, ela perdeu completamente a informação a respeito do paradeiro da filha dela, a Evely de 14 anos. Mas a gente vai entender como é que essa história acontece. Porque no domingo você viu a sua filha aqui dizendo que ia para a igreja com uma amiga, foi isso? No sábado. No sábado elas foram para uma vigília com a pastora da Igreja Universal. Chegaram na segunda-feira de manhã, no domingo de manhã, e ela dormiu até o meio-dia mais ou menos. E se acordou e saiu de bicicleta. E nisso eu pensei que ela estava aqui por perto. Quando foi à noite, ela chegou com uma amiga chamada Julie. Aí eu perguntei, questionei a ela onde ela estava, pelo fato de ela ter demorado tanto a voltar. Aí ela disse que estava na casa de Julie. E nisso, botou a bicicleta aqui dentro de casa, o celular em cima do painel e saiu. E eu pensei que elas estavam aí na porta. Quando você foi na porta para chamar a Evely para dormir, o que foi que você encontrou? Eu não encontrei nenhuma das duas e nem informação nenhuma. Perguntei às amigas aí na rua, elas disseram que não tinham visto ela. Eu fiquei aguardando, porque como ela saiu sem o telefone, eu disse, ela deve estar indo na casa de alguma amiga. E pelo fato de estar sem o telefone, perdeu um pouco o horário. Então fiquei aguardando. E entrou madrugada, amanheceu o dia e nada. De ela aparecer em casa. Pela manhã eu consegui, pelo chip dela, o WhatsApp, uma amiga dela me informou que ela estava na casa de Julie, dormindo. E me passou o telefone. Julie é aquela amiguinha que desde o início estavam juntas. Que desde o início estavam juntas, isso. Aí eu peguei e liguei para a Julie, a mãe de Julie atendeu e disse que elas estavam lá. E nisso eu disse a ela, eu disse, olha, quando você chegar em casa, a gente falou, eu lhe acerto. Ela, por medo, por medo de apanhar, de ser castigada por ela ter dormido fora de casa sem autorização, ela sumiu. Ela, ao invés de vir para casa, quatro horas da tarde, a mãe de Julie disse que Julie foi levar lá no ponto de ônibus. E ela não apareceu aqui. Retornou para a casa de Julie, às 23 horas e alguma coisa. Com a Julie. Com a Julie. Chegando na casa de Julie, como a mãe dela já sabia que eu estava à procura dela, delas, a mãe dela chegou e disse a ela que ela não ia ficar lá. Que ela não ia dormir lá, porque eu estava procurando ela e ela não queria se complicar. E nisso, depois das 23 horas da segunda-feira, eu não tive mais notícia nenhuma da minha filha. Até hoje esse desespero? Até hoje. Eu vou pegar aqui, esse é o registro do boletim de ocorrência que foi registrado aqui na 8ª Delegacia, aqui no Bugio. Isso. A Juvenete também já foi até o DAGV, não é isso? Já fui até o DAGV hoje, hoje pela manhã. O que a polícia fala a respeito desse caso? Então, eles disseram, pegaram o meu depoimento, todas as informações que eu tinha até o momento e daí disseram que iam começar a investigar o caso, para ver se localizava ela. A mãe da Julie também foi ouvida, imagina. A mãe da Julie também foi ouvida, que eu comuniquei a ela que estava indo para a DAGV e eu pedi que ela fosse também, para que ela fosse ouvida lá. E ela foi. Todo mundo que manteve esse contato com a Evely deve ser ouvido nesse momento, porque a polícia realmente quer investigar, para saber onde é que a Evely está. E a mãe está muito preocupada, porque apesar de ser uma menina de 14 anos, é uma criança ainda, né? Pode ser que uma menina de 14 anos saiba até circular sozinha pelas ruas, por muitos bairros, ir na casa de alguém que deu acolhimento. Mas a Evely, ela precisa ainda mais de um cuidado redobrado. Por quê? Porque há dois anos atrás, ela teve um surto psicótico. Eu tive que levá-la para o Hospital São José para ser medicada, porque ela estava muito agitada. E nisso, ela começou a ter acompanhamento psiquiátrico através disso e foi passado medicamentos. Ela toma medicamentos controlados. Aqui a gente tem algumas receitas, relatórios médicos. Encaminhamentos médicos, né? Que foram feitos para que a Evely tivesse acesso a acompanhamento psicológico e também a medicamentos que ajudam. Que ajudassem a controlar, sim, verdade. E quer dizer, desde domingo, ela no mundo, sem medicamento, sem acompanhamento, sem nada. Quem não a conhece, quem não tem convívio com ela, não percebe que ela tem problemas. Mas a gente que convive, eu que sou mãe, se alguém que está com ela aí, presta atenção, veja os braços dela, que é todo cortado de gilete, minha filha tem problemas, ela é depressiva. Então, me ajude, porque a avó dela está desesperada, a avó dela está desesperada, preocupada, sem ter notícia de onde a Evely está. Evely, por favor, venha para casa, ligue para a sua avó, vá para a casa da sua avó, ninguém vai fazer nada com você. Quando eu disse que ia lhe castigar, porque a gente é mãe, a gente é mãe, a gente sofre, a gente se preocupa. Eu também já fui filha, eu já dei muito trabalho. Mas minha filha, venha para casa, ou então procure sua avó, viu? Que está todo mundo desesperado, preocupado com você. E quem estiver com ela, acolhendo ela, ou viu ela por aí, em algum lugar, em algum bairro, em alguma rua, por favor, entre em contato, pode chamar a polícia, porque a polícia já foi comunicada desse fato. Então, pode ligar para a polícia, que a polícia vai buscar ela onde ela estiver, viu? Eu agradeço. A gente está falando com a mãe que não come direito, mal bebe água, mal consegue beber uma água, porque não desce, não desce. O desespero é muito grande, sem saber aonde essa menina está. Desde a segunda-feira, que as informações são desencontradas, que a Giovaneide não consegue achar a Evelyn. E a gente vai deixar o contato aqui agora, eu vou falar aqui para vocês, porque a Giovaneide está chorando muito. E a gente vai falar para que, se alguém viu essa garotinha, para que, se alguém viu, sabe de alguma informação, que leve até o paradeiro dela, que entre em contato com a família também. A gente tem o número da Giovaneide, que é o 999-99-4733. Temos um outro número aqui, que é o da avó da Evelyn, que é o 799-9854-1607. É a dona senhora, pode chamar sim, que é a avó da Evelyn, que vai atender esse telefone, para saber a informação, onde é que está essa menina de 14 anos. A foto dela está aí na tela, é uma menina muito bonita, uma menina que realmente é muito curiosa também. Chama a atenção das pessoas pela beleza dela, então a mãe está muito preocupada. Eu vou repetir o número aqui, para que o pessoal de casa fique bem atento, porque a gente precisa dessa informação, a família precisa dessa informação. O número da Giovaneide é o 799-99-4733. Esse é o número da mãe da Evelyn. E a gente tem o número da avó, que é a dona senhora, o 999-854-1607. É o número, então, da avó e também da mãe da Evelyn. A gente está acompanhando as fotos, tem a televisão aqui na casa da Giovaneide, a gente está acompanhando o Cidade Alerta, né? A Giovaneide que assiste, vê muitos casos que são solucionados e ela espera o mesmo para o caso da filha dela, né? O maior desejo do seu é que ela entre ali, pelaquela porta. É, com uma ligação, dizendo onde ela está, ou até mesmo que ela ligue, porque pelo menos a gente está ouvindo a voz, depois a gente trata do resto, de encontrar, né? Mas que pelo menos dê alguma notícia, porque está todo mundo preocupado, a avó dela tem problemas de saúde, toma vários medicamentos por dia. E ela praticamente foi a avó que criou, né? Porque minha mãe morava aqui comigo. E daí a avó tem muito carinho, muito apego por elas. Tanto por ela, quanto pela minha outra de 8 anos, que eu tenho outra de 8 anos que está na casa da minha sogra. E o bebezinho também, que precisa de cuidado, que precisa de atenção dessa mãe também, que está muito preocupada. Que estou sem poder dar, porque infelizmente não tenho condições emocionais. Se aparece uma pista, eu saio, vou atrás, vou procurar a informação. Eu saio com a foto dela, mostrando as pessoas, para ver se consigo informação. Então é assim, eu estou sem tempo para cuidar das minhas outras filhas. Mari, quer falar alguma coisa? Olha, Jéssica, eu agradeço a audiência, o carinho de todo o público aqui, porque sempre que a gente mostra, nós temos algum tipo de solução. Você é a prova disso. Você já fez matéria, inclusive, até sobre aqueles idosos que precisavam de ajuda e mostramos aqui a solução. A gente mostrou, inclusive, ontem, do motoboy, que estava fazendo uma denúncia, precisava de ajuda jurídica e muitos advogados ligaram para cá solicitando essa ajuda. Agora, gente, o caso é ainda mais grave. A gente está falando de uma mãe e de uma avó que não vê uma adolescente de 14 anos. Então eu peço até sua atenção, porque eu vou prolongar um pouco mais nesse caso, porque é muito sério e eu quero dizer para essa adolescente que a gente, naturalmente, nessa fase de adolescente, já se sente muito confuso, a gente não se sente amado o suficiente. Quando a gente tem algum sofrimento mental, como a depressão, a situação ainda é pior, a nossa confusão mental é ainda maior. E quando a gente ouve a reclamação dos mais velhos, da mãe, da avó, enfim, daquelas pessoas que querem o nosso bem, a gente acaba potencializando mesmo, muitas vezes. Dói, parece que muito mais. Eu me lembro de todas as minhas dores da adolescência, dos meus puxões de orelha e do quanto que, por um determinado tempo, eu achei que minha mãe estava contra mim. E, na verdade, ela queria o melhor para mim. Então eu quero, por favor, Jéssica, pedir para você contar mais uma vez a última vez que ela foi vista, os lugares que ela frequentava, e reforçar para essa mãe dizer agora, olhando para a câmera, como se a filha dela estivesse assistindo agora, como que ela vai receber essa filha agora? Qual é a atitude, qual é a reação que ela vai ter para essa filha? Porque eu tenho fé e tenho esperança que ela está com vida, que ela só está num momento de rebeldia, e que ela vai voltar para casa. É o que a gente está torcendo aqui, viu, Jéssica? A gente também está torcendo bastante, a mãe também está torcendo muito, com muita esperança. Inclusive, a mãe acabou de receber uma ligação de uma pessoa do bairro 17 de Março que viu essa menina, que disse ter visto... Pode atender, pode atender. Que disse ter visto essa menina hoje, logo cedo, no bairro Augusto Franco, no conjunto Augusto Franco. Essa informação, se quiser, pode atender o telefone, porque pode ser uma informação que possa ser muito valiosa nesse momento. Essa pessoa ligou, como eu estava falando, do 17 de Março, disse que teria visto essa menina, Evelyn, uma menina muito parecida com ela, no Augusto Franco, hoje cedo. Viu a foto aqui no Cidade Alerta, aqui na tela da TV Atalaia, e logo ligou para essa mãe. A gente espera realmente que essas informações, elas contribuam para o trabalho da polícia, para essa investigação que está sendo feita. Outras pessoas começam a ligar aqui, ela tenta se conectar com quem está ligando agora. É muito importante a ligação, a informação verdadeira, se você viu realmente, é importante que você faça esse contato com essa mãe. A Mariana estava pedindo... Tem outra ligação? Boa noite, me chamo Jailson, eu vi sua filha hoje. Pode ler a mensagem para a gente? É, ele está escrevendo aqui. Você recebeu uma mensagem, né? Olá, boa noite, me chamo Jailson, eu vi sua filha hoje. Ele está aqui escrevendo ainda. Não disse ainda onde? Não, ele está escrevendo. Não disse onde ainda, a pessoa está aqui digitando, a gente torce realmente para que essa informação seja precisa para essa mãe. A Mariana estava falando sobre esse recado, mais uma vez, para fazer esse recado, porque a Evelyn pode estar assistindo a gente de algum lugar, e precisa da sua palavra de amor nesse momento, porque é tudo que você sente por ela, é amor, né? É amor, é amor. Ela sabe que é amor, independente da gente muitas das vezes ser dura, porque a gente é mãe, não pode também deixar muito à vontade, né? Mas ela sabe. E se não sabe, minha filha, fique sabendo do amor que eu tenho por você. Não é à toa que eu estou mobilizando, estou mobilizando o que eu posso fazer para localizar, e eu estou fazendo para que você venha para casa, porque o lugar, o seu lugar é em casa. Aqui você está segura, não na rua, não nas casas dos outros, minha filha. Tem outras pessoas ligando para você? Tem, peraí, viu? Enquanto ela tem, a gente pode atender. Enquanto ela falava, eu li a mensagem que uma outra pessoa estava mandando para ela, a pessoa dizia, o Jailson, é isso? Uma calça bege, com uma blusa marrom, acompanhada de um senhor, misericórdia, Jesus. Pois é, essa outra mensagem diz que a menina estaria no bairro Siqueira Campos, com uma blusa marrom, uma calça bege e com um homem. Alô? Ela está aqui recebendo muitas ligações, Mariana. Estão ligando, várias pessoas ligando ao mesmo tempo. Muitas pessoas ligando ao mesmo tempo. Isso prova, isso mostra, na verdade, a audiência e as pessoas que têm cuidado também, que se preocupam com a situação de uma mãe como da Giovannete. Ela está aqui recebendo a ligação? Sei. A gente vai seguir acompanhando aqui, torcendo bastante para que essas informações, elas contribuam para a localização dessa menina, Mariana. Jéssica, qualquer novidade, você me chama, tá? É prioridade esse caso aqui hoje no Cidade Alerta. Agradeço pelas informações. Estamos todos aqui da TV Atalaia na torcida. E eu estendo aqui aos meus colegas o Fabão, que está aqui na câmera, o Sérgio, o Seu Joel, todo mundo aqui na torcida para que ela seja encontrada. E a gente segue com a notícia.